Agora sim chegando aqui no Primeira Hora para trazer as suas primeiras informações e o Evandro está num local onde temos viaturas da Polícia Militar, nós temos viaturas do SEAT também. Se tem viatura do SEAT, né Evandro, a primeira informação é de que teria alguma pessoa ferida. Mas qual é o fato e onde você está? Olha, Fernando Brevillere veio o SEAT para cá, mas apenas aí constatando o óbito de uma pessoa, um senhor já de idade, que lamentavelmente uma tragédia aqui na rua Nelson Kimmer, aqui no Jardim Horizonte, que fica aqui do lado do Jardim São Jorge, zona norte de Londrina. E o detalhe é o seguinte, Breves, o neto que está preso, inclusive aqui numa das viaturas da 4ª Companhia Independente, matou o próprio avô a facadas. É esta informação que nós levantamos agora na chegada, estamos aguardando ali os socorristas do SEAT para ver aí aonde foram atingidos os golpes, né? Nesta vítima seria o avô, o neto está nesta viatura, aqui da 4ª Companhia Independente, na rua Nelson Kimmer, Jardim Horizonte, zona norte da cidade. O SEAT, como você mesmo frisou, temos as imagens, mas ele veio para cá, e inclusive daqui a pouco o médico do SAMU está vindo para cá também para constatar o óbito. está preso aqui no Camburão, esse que o Julim Bacuri está filmando, Breves, o neto que matou o próprio avô. Agora há pouco, nós estávamos inclusive colocando os equipamentos em ordem aqui, Fernando tentando aí, né, já na agilidade, já trazer as informações, chegou a mãe desse jovem desesperada e disse, o que que você fez? Acabou com a família e realmente, né, Fernando, é uma tragédia, né? O neto acabou matando então o próprio avô. Ali no portão da residência, inclusive, Julim, né, nós podemos observar os policiais militares conversando com os socorristas do SEAT, aquele senhor ali que tem uma deficiência seria o pai do rapaz que está preso aqui no Camburão, ali ao lado também a mãe do rapaz, mas, enfim, os vizinhos, né, atômitos com esta situação. Lamentavelmente é esta informação, Breves, aqui na rua Nelson Kimmer, o neto que matou o próprio avô Apacadas. Nós vamos tentar levantar mais informações, mais detalhes, conversar com o sargento Max, que inclusive está aqui no local, né, e vai trazer, vai nos dar mais informações, mais detalhes. Como eu disse, Fernando, o médico está vindo para cá, mas apenas, então, somente para constatar o óbito, o crime ocorreu dentro desta residência, neto matou o avô. As primeiras informações que chegaram, inclusive, através do SEAT, Breves, é que houve uma briga generalizada, né, aqui dentro desta residência, na Nelson Kimmer, 74, e o neto, de posse, provavelmente, de uma arma contundente. A gente não sabe se é uma faca, se é um canivete, né, é uma arma contundente, né? E aí, acabou, então, desferindo os golpes contra o próprio avô, que está morto dentro desta residência. São alguns detalhes, Fernando, que a gente pôde observar e pegar aqui no local ainda, né, vamos falar, como eu disse, com o sargento Maximiliano, para saber mais detalhes, mais informações, o nome da vítima, o nome do preso, até porque ele está aqui na viatura, até conversei com alguns vizinhos aqui, e eles nos informaram que o rapaz seria maior de idade. Então, está preso, né, eu confesso, porque ele conversou com a mãe dele aqui, através da janela da viatura, a mãe, desesperada, falou que ele teria acabado, né, feito aí uma tragédia, cometido uma tragédia aqui na casa, na residência. Nesse momento, aqui os policiais militares, o sargento Max, inclusive, vai tentar, inclusive, falar aqui com o rapaz, abrindo ali o camburão, né, para trazer mais detalhes, mais informações, para colocarem no boletim de ocorrência, mas essa é a informação. A polícia civil deve vir para cá, né, evidentemente, né, com o delegado de plantão, também deve vir para cá o perito da criminalística, para aí ter alguma informação, né, Fernando? O que aconteceu dentro da casa? Por que o próprio neto matou o avô, né? Então, são perguntas que ficam até difíceis de esclarecer, ainda não temos ainda esta informação, o que ocorreu dentro da casa, se seria ou não, então, aí, esta, é, o que aconteceu dentro da residência. Nesse momento, aqui, nosso amigo Barcelos, vamos do outro lado lá, Julinho, conversar com o Barcelos, vamos por aqui, conversar por aqui, passar aqui pelo Max, conversar com o Fininho, Marcelos, que é um dos socorristas, Fernando, que veio para cá, justamente, para constatar. Marcelos, estamos ao vivo, por gentileza, o que que deu para perceber ali, é código 4 mesmo, é um senhor de idade, como é que foi ele? Exatamente, trata de um senhor de idade, aí, aproximadamente, uns 70 anos, ele tem uma lesão bem extensa na região do pescoço, inclusive, o material causador, aí, que é uma faca, está bem próximo, ali, do local. Não tivemos que fazer nada, aí, porque, infelizmente, esse senhor, aí, já estava com uma lesão incompatível com a vida. Já tem a identificação dele, aí, não? Sim, temos a identificação, é morador aqui do bairro mesmo, inclusive, aí, segundo informações, é, parece que é familiar do senhor, aí, o causador do homicídio. Esse senhor estava na cama, estava na sala, em que posição vocês encontraram ele? Ele está no corredor da casa, ali, inclusive, tem alguns detalhes, aí, que a perícia vai averiguar, mas, parece que entrou em lutas, aí, ou coisa do tipo, e foi golpeado. Uma informação de um surto do rapaz, para ter matado o próprio avô, ali, ou, Marcelos, ou não? É, informações preliminares dão conta disso, parece que o rapaz, aí, faz uso de entorpecente, aí, e houve uma, uma certa, um certo problema mental nele, aí, acabou causando essa situação. Tá certo, obrigado, Marcelos, aproximadamente uns 70 anos, então? Exatamente. Tá certo, obrigado, esse é o Marcelos, né, nosso amigo fininho do Corpo de Bombeiros, então, breves, dando esses detalhes principais, estas informações, né, um senhor de aproximadamente 70 anos de idade, que foi morto com um golpe no pescoço, o autor está aqui, seria o próprio neto, e, já, você viu só, né, a Chica até cantou a bola para a gente, aí, o que teria ocorrido, se foi um surto, e, realmente, ao que os bombeiros informaram para a gente agora, o Fininho, né, o Marcelo seria um rapaz usuário de drogas, num surto, né, acabou, então, matando o próprio avô, com uma facada, um golpe profundo no pescoço, a vítima, então, acabou morrendo, exatamente, dentro da casa, no corredor. Ó, Fernando, atenção, a viatura da 4ª Companhia Independente, está levando, neste momento, o rapaz preso, tá indo preso, o neto, que matou o próprio avô, dentro da casa, aqui na rua Nelson Kimmer, no Jardim Horizonte, Zona Norte. A gente volta a qualquer momento, tentar falar com o Sargento Max, inclusive, aqui no local, deixa eu perguntar para ele aqui, se ele fala alguma coisa para a gente. Sargento Max, o senhor pode falar alguma coisa agora, a respeito, rapidinho? Pois não, obrigado Sargento Max, Sargento, situação complicada aqui, neste momento, para a família, tem um senhor de idade morto, foi o neto mesmo, que foi agora preso, seria o autor? É, parece que é enteado ou neto ali, eu tenho que confirmar ainda, a gente não sabe a motivação desse crime aí, só recebemos agora a notícia de manhã, de um veículo que se encontrava em chamas, aqui na saída do São Jorge, né, que, segundo informações, é, se encontrava com esse cidadão que está preso aqui na abertura. Entendi, e seria então o neto, então, o enteado desse senhor, então, não está confirmado, e seria o dono desse carro, então, que foi incendiado? Sim, parece que ele, ele, ele é o dono do veículo, que está incendiado lá. Aí a gente não sabe a motivação, é, só sabemos ali que o, que o cidadão ali, de oitenta e poucos anos, se encontra em óbito na residência, é, afacadas aí. Certo, agora o Max, então, o rapaz deve ter incendiado o carro, meter o fogo no carro, desesperado, ou com efeito de drogas, porque me falaram que ele seria usuários, chegou em casa e cometeu essa brutalidade, então. Então. Ao que indica, é isso? É, segundo informações de moradores lá, esse cidadão, ele bateu esse veículo lá no, no, no muro lá existente, e esse veículo veio, é, veio a, é, assim, incendiado? Sim. Aqui mesmo ou no São Jorge? Sim, aqui mesmo. Aqui na rua principal? É na principal, na cidade do São Jorge, né? E aqui, depois, então, veio pra cá, louco, desesperado, não sei, né, alucinado, matou esse senhor de oitenta anos. Sim, esse fato tem que ser checado ainda, né, a real situação do fato. Tragédia, né, Max? É, com certeza. Meu Deus, obrigado, Max, pela gentileza. Tá aí o sargento Maximiliano falando conosco, então, Fernando, tá aí, olha a história, a história, sendo desenhada, sendo escrita aos poucos, e a gente trazendo os detalhes, as informações, veja só como vão se formando, né, Fernando, as ideias, o rapaz teria batido o carro, então, aqui nas proximidades, nós vamos lá, daqui a pouco, fazer essas imagens, bateu o carro, pegou fogo, ele colocou fogo no carro, né, porque o carro bateu e pegou fogo, e aí ele veio pra casa aqui na rua Nelson Kimmer, número setenta e quatro, e teria feito, então, esta loucura, né, numa discussão breve com o avô, né, teria, então, sido aí, teria cometido essa loucura, conforme informou o sargento Max e também o Barcelos, aqui do SEAT, no local. É com você, Breves, voltamos a qualquer momento pra trazer mais detalhes, alinhando, desenhando essa informação.